A gente olhava para ele e pensava, amigo, você é importante para o nosso negócio. Aí, juntamos o nosso conhecimento com o de outros e fomos ver direito onde estávamos pisando, quer dizer, mergulhando. E é impressionante como a gente aprende a cuidar e respeitar quando entende o outro. E olha, ele merece. Nós somos a Petrobras e o mapeamento da costa brasileira e o apoio à biodiversidade marinha são exemplos de que tudo o que a gente faz, faz com responsabilidade social e ambiental. Essa é a energia da Petrobras.